E aí galera, beleza? Então, hoje eu quero falar sobre uma coisa que é sobre o nosso relacionamento com nós mesmos. Porque assim, a última semana em que eu passei sozinho, eu tive bastante tempo para refletir sobre relacionamentos, sobre as pessoas com quem eu amo, as pessoas com quem eu convivo e principalmente sobre como eu me relaciono comigo mesmo. E eu acabei descobrindo que o meu relacionamento, que era mais conturbado, que era mais problemático, era o do pinho com o pinho mesmo. E tendo bastante tempo para pensar sobre isso, eu consegui analisar as minhas atitudes, a maneira com que eu agia com os meus dias, com a minha rotina, e como eu me cobrava em certas situações, em como eu agia com certas pessoas. E eu acabei descobrindo que essa questão de ter melhores amigos, ela é muito importante. Os relacionamentos são extremamente importantes na nossa vida. Porque se a gente for pensar de fato, o grande objetivo e os momentos de mais felicidade que a gente tem são momentos em que a gente está acompanhado de quem a gente ama, de quem a gente gosta, dando risada, curtindo e simplesmente vivendo a vida. Não são os momentos que a gente está num restaurante, comendo, dirigindo um carro bom ou tendo uma casa boa. São os momentos que a gente compartilha com as pessoas, ou seja, as experiências com quem a gente gosta. Só que, é uma coisa que a gente nunca percebe, e que eu vim estudando muito, através do estoicismo inclusive, é a questão do relacionamento consigo mesmo. E é essencial que a gente se torne o nosso melhor amigo, porque ninguém conhece você melhor do que você mesmo. Então, ninguém vai saber como você, quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, as coisas que você gosta ou não gosta de fazer. Porque, querendo ou não, a gente tem várias formas de agir e de se portar conforme os ambientes que a gente frequenta. A gente tem a nossa personalidade quando a gente está sozinho, a gente tem uma personalidade para quem a gente está com quem a gente namora ou tem um relacionamento, a gente tem uma personalidade para quando a gente está com os nossos pais, com os nossos amigos, em ambientes sociais, no nosso trabalho. Porque cada pessoa demanda um pouco mais de certas habilidades, de certas emoções, de certas características pessoais que a gente tem. E não é simplesmente uma questão de falsidade, e sim de se adaptar às situações. Então, entender isso é uma coisa que só você pode falar para você mesmo, quando você está fazendo errado ou não, para perceber essas coisas. Ou as pessoas que realmente se importam e amam você, podem te falar disso também, de tipo assim, você está agindo errado em certas situações. Então, o momento para refletir é quando você está sozinho consigo mesmo. E muitas vezes, o que eu percebo é que as pessoas não tiram esse tempo de solitude, porque tem medo da solidão, de ficar sozinhos de fato. A solitude é o fato de aproveitar e gostar do tempo onde você está sozinho consigo mesmo. A solidão é ficar triste por estar sozinho. São dois sentimentos diferentes. A solitude é algo bom e a solidão é algo ruim, que vai mais para o lado da depressão, da ansiedade, onde a gente se sente mal, começa a se sentir angustiado por estar sozinho, pensando que precisa estar sempre cercado de pessoas, precisa estar sempre com alguém em volta para se sentir completo. O que não é verdade. Porque quando a gente faz isso, a gente acaba mascarando algumas coisas e alguns problemas que a gente tem, que precisam ser trabalhados em silêncio e em solitude. Por exemplo, anseios que a gente tem, preocupações, sentimentos que a gente nunca para para analisar o porquê que a gente sente, porquê que a gente age com as pessoas da forma que a gente age, porquê que a gente é tão apegado ou desapegado, porquê a gente se importa ou não se importa com as coisas, porquê que a gente não consegue se manter numa dieta ou ir para a academia ou ler um livro. Todos esses problemas que a gente tem, todos esses erros que a gente comete, a gente só consegue perceber através de gatilhos, de pessoas falando para a gente e da autoanálise, de parar e ficar quieto pensando sobre o que a gente faz. E para isso a gente precisa de tempo livre. E como eu falei, uma coisa que eu vejo muito é as pessoas quererem ocupar 24 horas do seu dia com o ambiente social, com o trabalho, com a academia, enfim, e acabam não vivendo esses momentos de ficar quietinho, sem ter que estar assistindo seriado, sem ter que estar jogando videogame, ou falando com alguém, mandando mensagem, olhando redes sociais, estando fora de casa, em bares, em festas, enfim. A gente precisa, e é muito saudável, inclusive, ter esses momentos de ficar em silêncio, simplesmente pensando por longos períodos de tempo, de fato. Que, inclusive, é uma coisa que eu vim fazendo nos últimos dias, e, tipo assim, foi muito proveitoso, até para a minha saúde mental. Se vocês forem ver, até a forma com que eu estou falando agora já está mudando um pouco, exatamente porque eu estou conseguindo ficar mais calmo, porque eu parei para pensar, e vi que certas coisas estavam me deixando mais ansioso, mais estressado, e eu consegui resolver isso através dessa autoanálise e de conversando com as pessoas que eu realmente amo. Porque só você sabe como você se sente relativo às coisas. Então, dificilmente você, conversando com outras pessoas, você vai conseguir resolver, de fato, isso. Você só resolve consigo mesmo. Porque dificilmente, e acontece em raríssimos casos, quando você tem uma conexão muito forte com uma pessoa, alguém vai entender como funciona a sua mente, como você pensa, como pensa, por que você age, como age, quais são os seus valores, e as coisas que são importantes de verdade para você. Então, o mais interessante é sempre a gente focar em si mesmos, em aprender a lidar com a nossa mente, e controlar as nossas reações. Porque, assim, existem momentos em que a gente está triste, existem momentos em que a gente está ansioso, estressado, preocupado, porém, se existe a única coisa que a gente tem controle na vida, é sobre a nossa própria mente. Você sempre pode mudar uma situação em que você está triste, ansioso, estressado. É simplesmente uma mudança de mentalidade. Tipo assim, pô, eu estou triste aqui. Mas não, espera aí, para tudo, vamos mudar. Vamos se mexer, vou fazer uma academia, vou cuidar, vou limpar a casa, vou fazer alguma coisa para eu sair desse estado mental. A única escolha que você tem, o único controle que você tem, é sobre a sua reação sobre as coisas. Você pode enfrentar diversos problemas na sua vida, porém, a única coisa que você pode controlar é a sua reação a esses problemas. Muitas vezes a gente vai encontrar frustrações, e vai querer se enfiar num buraco, deitar e fazer um casulo nas cobertas, e querer dormir para sempre. Porém, a coisa mais importante que a gente pode fazer é o contrário disso. É levantar, ir atrás da solução, resolver o problema, conversar com quem precisa ser conversado, para de fato resolver e seguir com a nossa vida. Porque senão, a gente vai simplesmente parar. E se tem uma coisa que a gente sabe, é que o equilíbrio da vida vem com o movimento. E o mais importante de tudo, é que somente sendo seu melhor amigo, você vai poder reconhecer o seu verdadeiro valor. Porque poucas pessoas vão te valorizar de fato. Através disso, a gente não se permite ser subvalorizado pelas pessoas. Porque muitas vezes a gente escuta as pessoas erradas, deixa de escutar as pessoas certas, e acaba se colocando em uma situação em que a gente se sente muito menos do que a gente vale de verdade. Porque todos nós somos únicos, e a gente tem valor para as pessoas certas. Então, a gente precisa ouvir as pessoas certas, e refletir bastante sobre isso, quando a gente está sozinho, para pensar que não, eu sou uma pessoa boa, eu posso me valorizar. Então, às vezes, você é sim a pessoa certa, porém, no ambiente errado. E só você analisando essas coisas, consegue perceber que precisa dessa mudança. E um outro fato, é que além disso tudo, quando você é o seu melhor amigo, independente do que aconteça, independente do problema que você cruze pela sua vida, você sempre vai ter alguém para te apoiar nos piores momentos. Porque quando a gente cruza por situações muito complicadas na nossa vida, a gente vê de verdade quem está do nosso lado, quem se preocupa, e quem quer nos ajudar, que são raras as pessoas. Então, quando você se torna essa pessoa, dificilmente alguma coisa vai te afetar, e dificilmente algum problema vai te derrubar de fato. Porque você vai estar lá para segurar a sua própria mão, e segurar a sua própria barra. E em cima disso, você vai entender que não precisa de outras pessoas para ser feliz. Isso é uma coisa que eu sempre comento, que a felicidade é uma escolha que a gente faz todos os dias. A gente escolhe ser feliz, ou a gente escolhe ser triste. A gente escolhe reclamar das coisas que a gente tem, ou a gente escolhe ser grato pelas coisas que a gente tem. Quando a gente entende que a gente não precisa de ninguém para ser feliz, a gente automaticamente vai fazer melhor para a gente e para as pessoas com quem a gente gosta de fato. Porque não é pelo simples fato de que eu não preciso de ninguém para ser feliz, que eu não preciso de ninguém. Eu preciso das pessoas, as experiências, tudo o que é legal de ser feito na vida envolve pessoas. Porém, eu preciso estar feliz para aproveitar esse momento e para curtir essas pessoas para que elas também possam aproveitar e não ficar preocupadas com a gente e não se sentirem responsáveis por a gente. O que eu sempre digo é que uma pessoa não depende da outra. Você precisa estar 100%, a outra pessoa também, para vocês juntos irem além desse 100% e encontrarem momentos de muita felicidade. Além do fato de que, quando você é independente emocionalmente, você não precisa mais se preocupar com o que os outros pensam. Como no meu caso, nos últimos anos, em que eu me tornei influenciador, eu cruzei por diversas críticas de pessoas que achavam estranho o meu trabalho, achavam que não ia dar certo, enfim, só que eu me blindei emocionalmente para isso porque foi uma decisão minha e não afetava mais ninguém. Ninguém paga os meus boletos, as minhas contas, não resolve nada por mim. Quando eu estou no fundo do poço, não tem ninguém para me ajudar. Então, quando eu parei de escutar essas críticas e a opinião das outras pessoas, eu me tornei uma pessoa muito mais calma, porque eu simplesmente não tenho medo nenhum de ser julgado ou criticado por ninguém. Mas como a gente está falando sobre um assunto muito sério, eu quero dar uma pequena pausa para falar sobre o meu grande parceiro de hoje, que é a Latref. Porque a Latref faz óculos de extrema qualidade, como vocês já sabem, como o Ampa, que eu uso todos os dias, e o Olhe, que é o meu óculos de sol, que me deixa maneiríssimo, inclusive, e a Latref tem um sistema muito interessante, onde você entra no site deles, escolhe a armação que você quer, faz o seu pedido, manda a sua receita do seu óculos, e eles mandam a sua armação com a sua lente de grau em um dia útil para a sua casa. Então, é um sistema extremamente simples e eficaz, que tem a melhor experiência de compra de óculos que eu já tive na minha vida. E olha que eu já fiz dezenas de armações nesses últimos 10 anos em que eu uso óculos. Além do fato de que é um produto de extrema qualidade, uma empresa nacional, eu conheço pessoalmente o dono da empresa, então vocês podem ter certeza que eu sempre tento fazer questão de conhecer as pessoas que eu estou trabalhando para trazer os melhores produtos para vocês. Então, se você está precisando de um óculos de grau de qualidade, uma experiência de compra impressionante, onde você pode, inclusive, usar o provador virtual para ver como fica em você a armação que você está querendo, acessa o site da Latref aqui embaixo e usar o meu pompinho 10 para ganhar 10% de desconto em todas as suas compras hoje mesmo. Mas voltando ao assunto, quando você está blindado contra as críticas, você vai criar uma habilidade muito importante que é de se defender contra o ataque das outras pessoas. Porque quando você se conhece, você tem crença nos seus valores e você tem essa crença de que você é uma pessoa boa de fato, ninguém mais pode te atingir. Porque você sabe que aquilo é simplesmente um mecanismo de defesa da pessoa, às vezes por frustração, por irritação, enfim, por N motivos. Então, você tem noção de como você é, de quem você é, do quão bom você é e as pessoas não podem te afetar. E essa é uma das habilidades mais importantes que a gente estuda através do estoicismo, é de criar uma mente inabalável ao ponto de não deixar críticas e pessoas negativas entrarem na nossa mente. Porque isso é simplesmente a pessoa projetando os problemas delas, as frustrações que ela tem com ela mesma em você. Então, por isso que a gente vê tantas pessoas criticando, pessoas de sucesso, pessoas que têm dinheiro, pessoas que se destacam nos âmbitos que elas se destacam, porque as pessoas ficam frustradas por não conseguirem aquilo e vão lá projetar essa frustração na pessoa em que elas, na verdade, admiram que essas pessoas de sucesso conseguiram chegar onde elas não conseguiram simplesmente por preguiça ou por outros fatores diversos da vida. E tem uma frase muito interessante sobre isso que é o que o prego que se destaca é o que vai levar a martelada. Então, quando a gente está numa posição de destaque, de sucesso, em que a gente sai da média, a gente vai estar sim propenso a levar muita crítica. E além de tudo, você vai se tornar o seu melhor conselheiro. Baseado em todas as experiências que você teve, em tudo que você já viveu, nas pessoas com quem você ama, nas metas que você mesmo tem, porque muitas vezes a gente pede conselho para as outras pessoas, só que eles são muito baseados na perspectiva, no ponto de vista que aquela pessoa consegue enxergar de fora, sem entender o contexto geral da nossa vida. Porque nunca em uma conversa com alguém externo a nós, a gente vai conseguir passar de fato tudo e todos os pontos, todos os fatores que tem dentro da nossa vida e da nossa mente. Então, nós mesmos precisamos ser bons conselheiros para nós. E para isso, a gente precisa pensar tanto e conversar tanto com si mesmos. E para concluir, a coisa mais importante que eu aprendi nesses últimos dias estando isolado, pensando comigo mesmo, é o quanto eu me cobro enquanto eu sou tão crítico comigo mesmo. Porque assim, se eu tivesse na minha vida alguma pessoa, algum amigo, algum parente que fosse tão crítico assim comigo, eu nunca ia conseguir passar mais do que 15 minutos com essa pessoa. E mesmo assim, eu convivo 24 horas comigo sendo o meu maior crítico, a pessoa que mais me cobra, que mais vê defeitos e que mais vê os meus pontos negativos e os meus erros. Onde eu acabo me cobrando sobre as coisas que eu preciso fazer, criando expectativas do nada, tendo prazos inventados, criando frustrações para mim mesmo e inventando problemas onde não existem. E então, quando eu parei para perceber isso, eu pensei e eu decidi que eu preciso ser o melhor para mim mesmo, para me tornar o melhor para as outras pessoas com quem eu convivo, com quem eu amo e até para vocês que me acompanham, porque a missão sempre é fazer vocês terem uma vida mais tranquila e descomplicada. Porque eu sempre comentei nos meus vídeos, nas minhas lives, nos conteúdos, em que eu tenho uma regra pessoal de não conviver com pessoas babacas, não trabalhar com pessoas babacas e não aceitar na minha vida as pessoas babacas. Porém, eu cheguei à conclusão que a pessoa mais babaca que eu já convivi na minha vida sou eu mesmo e que eu convivo com ele 24 horas por dia. Então, eu preciso fazer essa mudança para me tornar uma pessoa mais leve e me cobrar muito menos para ser uma pessoa melhor. Eu espero que isso ajude vocês também a analisarem como é essa relação que vocês têm consigo mesmos. então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje e se você gostou comenta aqui embaixo como é a sua relação com o seu eu interior, como você se trata no dia a dia da sua vida. E também, não esquece de se inscrever no canal se você for novo por aqui e deixar o seu like porque assim você ajuda cada vez mais pessoas a terem uma vida mais tranquila e descomplicada. Então, a gente se fala logo mais e valeu. oi 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 oi